Já estamos de volta com a programação do seu Show da Tarde na CSFM. Tocou convidada aqui na programação, ela veio fazer aquela visita especial de todas as quintas-feiras. Minha amiga TT, muito boa tarde. Boa tarde, Michael. Tudo bom? Tudo bem, e você? Vou muito bem. E aí? Boa tarde aos ouvintes da CSFM. Uma bailada aqui na programação e ali no Salão Escota, né? Sim, então, uma bailada já. Olhei lá. Tá animada, tá chique, tá linda, tá bonita, hein? Obrigada. Olha só, tem uma pessoa muito querida, que te admira muito. A gente se considera como irmãos também, né? Na internet aí. Meu amigo e querido aí, o Rafael Barbosa. O Rafael Barbosa que também está ouvindo e assistindo agora aqui a programação. Um abração pra ele. Um abraço ao Rafael Barbosa, do Recife. Isso. Um grande beijo, que ele é meu fã e eu sou fã dele. Olha só que maravilha, sabe por quê? E por quê? Por quê? Porque ele é amigo do Michael, o Panda. Ah, que maravilha também. Que eu sou amiga dele, adoro ele. Por isso que eu estou sempre aqui, quinta-feira. E outra coisa, minha amiga TT. Ele te imita. É a TT Galder. Ele faz vídeos aí na internet, sabia? Pois é. Eu agradeço a ele por ter me imitado, porque... Vou te contar, né? Meu abraço a ele. Legal. Achei legal. Achei legal da parte dele. Ah, da parte... Rafael Barbosa, meu irmão querido aí no Recife. Um abração para você, TT aqui presente. Te mandando um abraço, um beijão também. Também já virou sua fã. Agora vim saber que tu imita ela, né? E me imita também, né? É a programação. Quem sabe um dia eu não vou conhecer ele, né? Ó, quem sabe um dia, hein, Rafael? Quem sabe um dia eu não vou lá para o Recife e... Ó, Rafael, dá por ti agora, meu querido. Ai, gente, um grande beijo para ele. Legal demais, então. É. TT, o tempo deu aquela melhorada maravilhosa aí, em compensação que amanhã eu tive que trazer guarda-chuva, né? Pois é, até amanhã estava uma chuva, era, tá? Que eu achei que não ia vir dançar hoje, mas... É, eu achei que o tempo ia ficar todo dia chuvoso, mas de repente mudou, né? Lá por umas 11 e 15 da manhã, 11 e meia, começou a mudar o tempo aí. Tá muito bom, só tem um ventinho meio chato. O bom é que agora já deu para vir aqui, já veio para dançar aí, arrumar uma parzinha, né? E vamos lá, vamos embora. É, quem sabe, quem sabe, não tem alguém lá embaixo que esteja esperando, né? É meio difícil. Alguém de olho? É. É meio difícil, mas pode acontecer, né? Só diz mais uma frase, sim, ó. Diga. Tem um desenho do pica-pau, que tem uma personagem que diz, e lá vamos nós. Diz aí, e lá vamos nós. E lá vamos nós. Fala mais, e lá vamos nós. E lá vamos nós. Ê! Lá vamos nós, então, Rafael Barbosa, diz aí. Abração, Rafael. Valeu, TT aqui na programação do Show da Tarde, vamos agora com mais música. Vamos trazendo aí, Bruno e Marrone, vou te amarrar. Na minha cama. Ui, vamos lá, então. Quem tem mais de 25 anos levantando a mão aí? Quem tem mais de 25 anos levantando a mão aí? Quem tem mais de 25 anos levantando a mão aí? Quem tem mais de 25 anos levantando a mão aí? Quem tem mais de 25 anos levantando a mão aí? Quem tem mais de 25 anos levantando a mão aí? Quem tem mais de 25 anos levantando a mão aí? Quem tem mais de 25 anos levantando a mão aí? Quem tem mais de 25 anos levantando a mão aí? Tchau.